Eu aconselho você que está começando a produzir, eu que imagina que esse universo pode ser bom para você, ouça música, não ouve o que você gosta, ouça música. Eu sempre falo isso com os artistas que querem trabalhar comigo, que é tipo, olha, não é sobre mim, não é sobre você, é sobre a música. Se a música pede um arranjo, a gente coloca, se a música não pede, a gente vai caçar uma assinatura até que essa música se comunique. Para mim, pelo menos hoje, produzir um artista, trabalhar com ele para descobrir que a vida longa dele, no mínimo de 10 anos, para que ele possa ir descobrindo cada vez mais e sendo um artista que tenha vários discos e várias histórias para contar e não necessariamente produzir algo que seja um sucesso agora e venha o próximo, e venha o próximo. Pelo menos a minha relação com produção musical é meio assim. Então, hoje, eu acho que a função do papel do produtor musical hoje é também descobrir toda essa narrativa junto, da sonoridade, saber como é que o som bate, saber como ele bate digitalmente, como ele bate no rádio, como ele bate nas pessoas de mais idade. Eu sempre costumo pensar assim, e vários amigos meus também, a gente troca essa ideia de que uma música que pega uma criança e pega uma pessoa idosa é uma canção, de fato, que passa por várias esferas. Então, eu acho que o papel do produtor musical é, de fato, fazer isso existir e descobrir o artista e descobrir com ele as ferramentas que façam parte dele. E meu contato com a música sempre teve relação com comunidades, desde 7, 8 anos já estava na igreja fazendo isso, tocando bateria e tal. Então, acho que uma história com música começa desde cedo, aqui no Rio mesmo. Comecei a minha carreira produzindo com computador justamente por não ter grana e não ter recursos para encontrar bons músicos e estúdios. Então, eu acho que a possibilidade do computador, que é real para muita gente hoje, eu comecei a produzir em Lan House, você imagina, com o Movemaker, e eu fiquei amiga do dono da Lan House de tanto que eu ia lá. O primeiro disco que eu fiz, O Efeito das Cores, que é um EP de seis faixas em 2012, eu produzi com o Lucas de Paiva, que é um produtor aqui do Rio também, que foi uma das primeiras pessoas que eu vi usando o Logic, que é um programa muito usado por produtores. Ele tinha um computador e eu tinha as ideias. Ele morava em Ipanema, eu vinha, atravessava a cidade para fazer esse processo e a gente junto eu consegui entender a possibilidade de criar sem ter tantas formas ali. E aí comecei a pensar nas baterias dentro do programa. Desde sempre tive um gosto muito grande por bateria, eu sempre gostei muito de bateria. Então, para mim, a produção sempre começou fazendo um bom ritmo, fazendo um bom tema daquilo. Ou um riff rítmico, alguma coisa, um groove de baixo, alguma coisa que fosse rítmica. E a bateria também, para mim, é uma assinatura muito forte em uma canção. Então, desde nova, desde antes de produzir, eu já tinha isso quando eu ia tocar na igreja, e eu falava, galera, vão afinar a bateria. Eu era meio aquela chata que levava as coisas muito a sério, né? Para pessoas que queriam só louvar a Deus. Eu falava, não, gente, mas é isso. É isso, tem que ser direito o tempo inteiro. Mas eu gosto muito de misturar as assinaturas. Hoje, atualmente, por exemplo, eu tenho ouvido muita música africana dos anos 50, muita música brasileira dos anos 50, muita forró dos anos 60, coisas que têm a ver com timbre, mas têm a ver com sonoridades diferentes de vários lugares do mundo, de percussão, de canção. Eu acho que a busca continua sendo a busca da canção. Essa é a melhor roupa que a canção pode vestir. O meu processo de criação, ele vem de uma indústria antiga. Então, eu ainda tenho apegos com prêmios, com Grammys, com produtores. Eu gosto de gravadora, eu recortava coisas da Virgin, da EMI, deixava no meu quarto. Eu era essa pessoa. E aí, quando eu me dou conta do sucesso que eu estou fazendo, eu estou lidando com a plataforma digital, em que as pessoas estão fazendo músicas de 2 minutos e 31. E, para mim, que vem de uma coisa de repetir refrão, de solo, de 4 minutos e 6, o som do rádio, o edit para o rádio, o tempo das coisas, o formato das coisas, as mixas diferentes. Tem milhões de processos que são muito novos. Eu ainda estou aprendendo muito sobre eles. Às vezes, tem um tempo muito particular para se descobrir certos resultados, mas eu prefiro porque eu acabo aprendendo e acabo aplicando em outros artistas no futuro. Porque tem certos tipos de som hoje com digital que eles não me agradam muito. E hoje eu fico pensando, se eu não gosto de uma coisa, eu não posso também abraçar o conservadorismo e simplesmente dizer que eu não vou fazer aquilo. Eu tenho tentado unir elementos orgânicos com um som digital, que é o melhor que eu posso fazer. O meu último disco, chamado Paradias Ruins, eu lancei ele em agosto desse ano. O desafio era ter piano de parede, baixo acústico, para uma mix que fosse para o Spotify, para o Apple Music, para a Deezer. Então, é um desafio. Eu acho que uma verdadeira produção é quando, de fato, atinge as pessoas no sentido de se comunicar. Eu gosto dessas canções que remetem ao Brasil. O Brasil tem umas referências da voz na frente, violão de nylon, baixo, caixa, baixo, voz. São coisas que são muito presentes aqui no Brasil. Essa coisa do cancioneiro popular. Então, eu acho que depende. Cada canção é uma canção, cada produção é uma produção. Mas, quando bate nas pessoas de uma forma sutil, em que elas não percebem, por exemplo. Eu gosto de entender produções que elas não te incomodam. Eu estava trocando essa ideia com um artista essa semana. Ele disse, nossa, mas eu achava o contrário. Tem que chocar. Eu falei, não. Quando começa a chocar demais, você quer pular aquilo. Tem que ser algo que caminhe com você. Eu gosto. Eu acho que a verdadeira as verdadeiras produções efetivas são aquelas que tocam sutilmente em você e que nem parece que deu trabalho para fazer. Ela está ali sendo trilha sonora do ambiente. É uma proposta pessoal minha de ser trilha sonora das coisas e das pessoas. Eu gosto, geralmente, antigamente, eu ouvia os discos e ficava doida nos créditos. Eu tive uma infância com muitos desafios e eu lembro que eu trabalhava em fast food, catava lata, ficava ajudando meu pai. E aí eu lembro de uma vez que eu juntei 70 reais e eu fui na Barra, na Finac, e comprei um disco e vim devorando o crédito dele. Acho que era a minha primeira experiência comprando um disco e tendo a experiência do crédito. E aí eu lembro que minha mãe falou, agora você vai comer disco. Agora, e te falo? Eu nem respondi. Eu falei, é. Vou ficar lendo esse crédito aqui para sempre, basicamente. E aí, com a coisa do MySpace, que foi quando abriu a janela, de eu não precisar gastar dinheiro, eu gastava 10 reais na Land House, ficava 6, 7 horas lá, que eu ia abrindo uma janela e abrindo outra e descobri os produtores da Nora Jones, acabei descobrindo os compositores e aí foi que o meu universo se abriu com a internet. Eu acho que tem alguns que foram super marcantes para as pessoas, para mim também, o Liminha é um deles. Eu descobri o Liminha pessoalmente, eu não sabia quem ele era. Eu era técnica de som no circunvador e montaram o equipamento dele, ele só chegou depois. E eu fiquei, cara, pessoa que vai chegar aqui, quem é esse dono desse que está? Eu achava que Liminha era o nome de um animador e quando eu via aquela pessoa, tudo fez sentido. E era esse cara que tinha uma história incrível. O Liminha é uma pessoa, para mim, que foi muita referência no Brasil. Tem o Mark Ronson também, tem o Pharrell, que eu gosto muito. Tem alguns produtores indies, sei lá, o Youth Lagoon, o James Blake, são pessoas que também começaram esse processo de fazer música em casa. A Alicia Keys é uma ótima produtora e ela tem plug-ins de computador com os pianos dela. A Alicia Keys é uma pessoa incrível. Ela tem um estúdio, tem uma produtora, uma assistente de estúdio, tem um timaço, assim. Acho que, para mim, a Alicia Keys é uma das grandes mulheres da música. Mesmo que a indústria tentasse colocá-la sempre como uma gata, ela sempre subverteu isso fora. Isso é muito foda. Tchau, 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 tchau Obrigado.